Fala galera, tô de volta aqui finalmente né, dessa vez vou trazer aqui um sample de carrom, foi pedido aí né, há pedidos, vou trazer aí, abri aqui, vou coloquei esse drone sequência né, vou tirar alguns aqui, tem 4, pra carrom aqui eu só vou usar 2, esse loop que eu vou deixar, não é loop tá gente, não é loop, é wave, as peças separadas do carrom, aí vou deixar aí, tem 5 peças diferentes no caso, que é o bumbo, aí tem batendo com uma parte do carrom né, na parte do lado, da lateral, e tem aí, como vocês podem ver, são 5, pra vocês escolherem da forma que vocês acharem melhor aí na produção de vocês, aí eu vou tá substituindo, vocês já sabem o caminho né, MyFile, MySamp, tá lá o carrom, a gente escolhe, esse aqui eu vou colocar, ó, como vocês viram, coloquei a caixa, esse outro aqui eu vou até excluir, pronto, aí fica isso aí, vou tá montando aqui algumas coisas, e tem até umas coisas interessantes aqui no FL Studio pra gente fazer esse tipo de coisa, que eu vou tá mostrando, tá lá tocando, simples demais pra você fazer a sua levada aí, ó, você vai montando, e é isso aí galera, o link vai tá na descrição como sempre, é, vai deixando aí seu like, vai se inscrevendo no canal, tem gente que assiste todos os vídeos, mas não se inscreve, por quê hein, é de graça, que custa se inscrever né, é de graça, ó lá, aqui a gente tem o que, tem esse repeat nota, temos esse pitch, temos o panorama e temos o velocity, eu vou mostrar aqui pra vocês esse pitch aqui que é muito bom pra quem faz trap, não nesse caso do carrom né, é claro, ó lá, eu vou baixando o pitch, ele vai ficando mais grave ou mais agudo, ó, dá pra fazer alguma coisa aí, não nesse caso do carrom né, mas dá pra fazer alguma coisa bacana aí pra quem faz uns trap, uns funk, uns negócio, é, vou tá mostrando aqui esse repeat aqui, a gente coloca, ele faz notas além, tá vendo, quanto mais você coloca, mais ele repet, dá pra fazer um negócio aí, tipo umas caixas rufando, um, um, sei lá, aí é, como você já sabe né, a criatividade é o limite, ó lá, colocou um negócio aí, eu vou tentar fazer um ritmo com isso aqui pra ver o que acontece, deixa eu ver, aqui eu me improviso, eu não planejei, mas deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com o carrom, ó lá, dá pra fazer tipo, é, não ficou muito legal não, mas vocês, vocês entenderam né, essa função aí é muito bacana, muito boa, dá pra fazer um negócio, eu já vim usando ela, mas eu nunca tinha passado ela pra vocês, agora o que interessa mesmo é isso aqui, velocity, né, que você vai baixando, ó lá, quanto mais você aumenta, mas ó lá, reparou que ficou umas notas mais fracas, outra mais baixa, é por causa desse velocity aí, se a gente baixar, a gente consegue ter umas notas mais altas, como se tivesse, como se fosse a pessoa mesmo tocando, mais forte mais fraco, ficou bem real, tá aí o carrom, pequeno demais, é só baixar, dar aquele velho like e se inscrever no canal, gente, se inscreve, é de graça, é de graça, não custa nada, é, agora eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês, né, tô aqui com o violão, é, re, segura o violão, vou tocar aqui uma música aqui, só um solo, bem rapidão pra vocês ouvirem, gravar os dois violões, um violão fazendo um solo, dois violões fazendo baixo, vou fazendo, botar um baixo também, e aí vai ficar só alegria, então fica aí com essa demonstração, se inscreva no canal, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!